Nesse vídeo vamos fazer a composição em falsa cor 654 das imagens Landsat 8 utilizando o plugin semi-automatic classification plugin. Então aqui em scp a gente vai clicar em Bandset, aí aqui a gente vai clicar no ícone para abrir um arquivo. Vocês vão até na pasta que vocês salvaram as bandas recortadas e selecionem no caso a banda 654. Então elas estão adicionadas aqui mas eu preciso que a ordem seja primeiro a 6, depois a 5 e por último a 4. Uma vez que elas estão nessa ordem agora a gente vem aqui em stack raster bands. Aqui em select input Bandset tem que ser 1. Eu não sei porque mas o plugin deveria dar uma opção aqui para eu poder escolher o nome mas ele não está dando então eu vou estar dando uma outra opção aqui para estar salvando a imagem. Vocês podem vir clicar aqui em batch e aí aqui vocês podem estar assim em stack raster bands e como output vocês abrem aspas simples aqui e aí pode estar adicionando o caminho para estar salvando essa imagem. Então por exemplo aqui o caminho no meu computador para essa pasta é c dois pontos. Se vocês copiarem do computador o endereço como texto vai estar a barra invertida. Se for assim não vai dar certo tem que ser a barra para o outro lado da forma como está aqui. E por exemplo vocês vêm aqui e dão um check. Se ficar verde é porque está tudo certo. E aí vocês vêm aqui e fazem o run. E aí aqui vai começar o procedimento. Aí uma vez que completar a gente vai estar com a imagem falsa cor aqui adicionada sendo a 6, 5, 4. que aí também a gente consegue diferenciar melhor o que seria aqui em um azul mais forte o oceano. A gente consegue ver aqui um pouco melhor no caso as elevações em tons mais de rosa que seriam as áreas urbanas. E aí E aí E aí E aí E aí